Do jeito que está, apático, somos nós os pilares da família. É nossa obrigação fazer com que ela siga como certo. E se o Inácio vier a descobrir que nós... Você, né? Se pretende ficar ali sentado vendo se esvair tudo que é nosso, eu vou lutar. Pena que esse anel não tenha mais valia. Eu não tenho nada assim de um valor mais expressivo. Minhas poucas joias. Claro. As joias de minha filha. São de nossos netos. São os herdeiros. E eu vou permitir que essa revista que seduziu o Inácio... Use o que foi de minha filha querida. E como só teve filhos homens... Ela me prometeu que as joias seriam minhas... Só de lembrar... Minha filha amada... Disse-me isso em seu leito de morte. Se Helena assim queria... Pode pegar a joia, sim. Tanto sofrimento. Quanta falta ela nos faz. Ai, meu amigo... Preciso sair. Com licença. Regino. Ai, Regino. Venha ver o que eu comprei. Venha ver. Minha mãe está num orgulho só. Lençóis novos? Pra quê? Um enxoval inteiro. E sabe a quem pertenceu? Josefina e Bonaparte. São peças únicas. Raríssimas. Devem ter custado uma fortuna. Ah, Regino. Um preço justo. Afinal, é um enxoval valioso. E já pensou, Regino? Nós vamos deitar nos mesmos lençóis que o Imperador. Não é lindo? Você mal reparou nas peças. Eu vi, Bárbara. Eu vi. Alice. Vamos até a sala. Quero que você toque pra mim aquele noturno de ontem. Vamos? Vamos. Nunca ligou pra piano? Pra música? Eu tenho uma certa urgência. O senhor acha que... Eu estou acostumado. Eu conheço joalheiro em Vassouras. Muitos em Santana me pedem pra fazer negócios assim. Todos passam por dificuldades eventuais. Obrigada pela solidariedade. Basta vender as joias. Isidoro, me disseram que você estava aqui. Algum assunto com o banco? Algum problema? Nada disso. Dona Idalina que... Eu... Eu... Eu chamei pra dois dedos de prosa. É apenas dois dedos de prosa. A senhora e o Isidoro? Não é o broxo de minha mãe? Justamente. Eu estava olhando, lembrando a minha filha. Não se envergonhe da sua avó ter de vender as joias. Uma apertura passageira. Cale-se, rapaz. Que apertura! Isidoro, por favor. Poderíamos dar licença um minuto. Preciso ter uma palavra com minha avó. Venderam as joias de minha mãe. Teu pai me autorizou. Ele ainda deixou para mim. A senhora não comentou com ninguém? Todos sabem que meu pai está alheio a tudo, ainda não se recobrou? Ao contrário, a senhora parece estar bem atenta. Apenas esqueceu de conversar comigo e com Abelardo, que somos os herdeiros. Rapazote! Você está insinuando que eu... Absolutamente. Estou afirmando que, à falta de um testamento, as joias são minhas e de Abelardo. Não disse nada ao pai que tinha intenção de vender. Vou ver com muito orgulho as joias de minha mãe, da mulher que eu amo. O Abelardo também um dia há de se casar. E sei que nada daria mais prazer à nossa mãe do que saber que suas joias estão com nossas esposas.